Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu, os tempos estão na descrição pra você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido, o episódio novo tá destacado como o novo na descrição, aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio já começa falando sobre os Visionários Divinos, que são os magos insanos que controlam o mundo da magia e regulam a magia no mundo. Além disso, os Visionários Divinos tem vaga garantida no Tribunal Supremo, e são eles que resolvem todos os problemas relacionados a magia nesse mundo, e eles ainda protegem a nação de pessoas e cumprem o papel das forças militares, os cara trabalha demais. Depois disso mostrou uma recapitulação do que tinha acontecido, o Meshul venceu todos os vilões da Casa Lang, e o Meshul tá a um passo de virar um Visionário Divino, sendo que ele lutou contra um cara que acabou revelando que o Meshul não pode usar magia, e esse boato tá circulando pela escola. O Meshul já tava pronto pra comemorar a vitória dele depois das aulas, mas teve um aluno que viu tudo que tinha acontecido, e ele viu que o Meshul não pode usar magia, e quem não pode usar magia nesse mundo é considerado a escória, já tá todo mundo sabendo. É tanto que o aluno apareceu pra zoar o Mesh por não poder usar magia, só que o Mesh ainda continua insistindo em dizer que ele consegue usar magia sim, só que na real ele tá se tremendo de medo, deu até pane no sistema dele porque ele tá realmente apavorado. Mas não adianta mentir mais, porque todo mundo da escola da magia tá falando isso, todo mundo já sabe. E assim que o Finn tava saindo de mansinho com o Mesh, o aluno folgado ameaçou de durar o Finn pra que ele seja preso por acobertar uma farsa, e além disso ele vai ser expulso da escola de magia, ele não pode esconder alguém que não use magia nessa escola. Só que o Finn ficou tão puto que mandou o cara calar a boca, não é dar conta dele com quem ele anda. Do nada o aluno folgado foi amassado no chão por uma magia gravitacional, e se tem magia gravitacional tem ele, um dos alunos mais descolados dessa escola, o Lance, o aliciador da irmãzinha dele. Ele tem amor pela própria irmã né, e fica facilmente irritado, além de ter cabelo branco e ser muito poderoso. Chegou também a Lemon e o Dot, e o Dot tava toda arrebentada ainda na luta anterior. Esse daí ficou na pior mesmo hein, se machucou mais do que parecia. Seis costela quebrada e fratura pelo corpo todo, e agora tem que almoçar de canudinho. Já depois da aula, no quarto 302 da casa Adler, tinha um banquete pra todos os alunos. Eles fizeram uma festa pra comemorar a vitória contra a casa Lang. Agora é só esperar que o Mesh seja convocado pra ser um visionário divino. E esse é o objetivo dele, só assim pra que ele e o vô dele vivem em paz. Só que junto deles nesse banquete estavam os vilões da casa Lang. O Mesh deu um sacode neles que trouxe eles pro lado do Ben. O cara é todo estranho porque anda com uma boneca nos braços. Ele tá afinsão de jogar um truco pra dar uma relaxada depois do Rango. Pelo visto a sua foi bendada mesmo, fez os cara até ficar bom. E eles ficaram lá batendo um papo e comendo um Rango. E ninguém pode vencer o Abel no truco porque senão a morte é certa. Então não tem nem graça jogar. E assim que a Alemão morotou lá com um chazinho pra galera, o Abyss aí que queria matar todo mundo já ficou em choque porque viu uma mulher na frente dele. Foi nesse dia que ele descobriu que existem coisas melhores do que Playstation. Ele não tá acostumado com mulheres, por isso fica assim. Todo mundo naquele dia passou a tarde inteira se empanturrando de comida. Todo mundo enchendo o bucho e até a Alemão foi dar profiterole na boquinha do Mesh. Mas o Mesh é muito estranho, ele diz que consegue comer sozinho. Pô cara, tu não tá vendo que ela tá tão na tua? Ela sem querer deixou o profiterole cair, mas o Mesh sugou ele antes que caísse no chão. Isso é pra você ver a força do pulmão do Mesh. Se fosse eu aí já teria desmaiado. Do nada o Finn foi conversar com o Lance. Ele quer saber porque que ele sumiu no meio da batalha. E na verdade o Lance tava lutando contra a galera também né. Esse cara não para não. Ele tava lutando logo contra um dos condenados à morte do subterrâneo. Voltando pra mesa do Rango, os cara tava jogando o truco. Pelo visto, essa confraternização tá bem animada mesmo viu. Enquanto uns comem, outros jogam e outros só observam. Assim que anoiteceu, uma coruja tava voando em direção ao castelo. E o Mesh tava acabando de comer os últimos profiteroles. Foi que o Abso agradeceu o Mesh pelo convite e deu um alerta pra ele. O grupo Inocente Zero tá atrás do Mesh. E esse grupo aí é periculosão demais hein. É a maior organização criminosa do mundo mágico. Eles estão atrás de pessoas com alto poder mágico nessa escola. E tem algumas pessoas que acham que o Mesh tem poder. E foi assim que o Abel conseguiu ter mais poder. Porque ele tem três linhas de magia. Só que as linhas de magia dele são artificiais. Isso graças ao grupo criminoso Inocente Zero. Só que uma pessoa com três marcas genuínas tem um poder assustador. Então uma pessoa que tem três linhas de magia originais tá em outro patamar de poder. E tudo isso o Ab estava explicando pro Mesh. Pra que o Mesh abrisse o olho. E ficasse esperto com a situação. E também com o que está prestes a acontecer. Todo mundo vai ser punido de alguma maneira. Mas pelo menos o Mesh agora tá ciente de tudo. Só que vamos ser sinceros. Tudo isso que o Abis tá falando pro Mesh tá entrando em um ouvido e saindo no outro. Ele não tá dando a mínima pra nada do que ele tá falando. O cara tá boiando em pensamento. E assim que ele terminou de explicar. O Mesh só disse belê. Enquanto isso aquele aluno folgado tava espiando o Mesh. Pra pegar ele no flagra. E dedurar pro conselho estudantil. Mas ele pegou o Mesh logo com o segundo da casa Lang. E ele tava todo nervosinho. Mas o Abel. O primeiro da casa Lang também apareceu por lá. Ele não entende como que o Mesh consegue colar com os mais fortes da escola. Só sei que ele deu no pé. E mais uma vez o Abis ficou tremendo na frente de mulher. E aquela coruja chegou lá pra entregar uma mensagem pro Mesh. O Mesh foi convocado pelo gabinete de magia. E agora ele vai ser condenado por não usar magia. Ele tava na frente de um dos diretores da escola. E não usar magia é um crime gravíssimo. E ele começa a explicar pro Mesh que a magia faz parte desse mundo. Deus criou um mundo cheio de beleza e a magia faz parte de tudo isso. E a existência do Mesh coloca em perigo a obra de Deus. O cara é basicamente um bug no sistema. Ele nasceu sem magia nenhuma. E esse erro precisa ser corrigido. Na hora que ele ia ser condenado, apareceu um visionário divino. E esse visionário divino acha que o Mesh tem potencial pra se tornar um belo homem no futuro. Por algum motivo ele tá com um xodozinho no Mesh. E ele chama o Mesh de cabeça de cogumelo. A única forma do Mesh se safar de ser condenado é fazendo com que a opinião seja a favor dele. Uma votação vai ser iniciada pelos visionários divinos e ele vai ser condenado. Mas antes, o visionário divino invocou uma vela. E ele quer que o Mesh acenda essa vela sem tocar nela. Nesse mundo que a magia é tudo, ele precisa provar que pode mostrar um milagre maior do que a magia. Ele quer que o Mesh prove isso. Só que é impossível alguém que não tenha magia acender uma vela sem tocar nela. E foi que o Mesh pegou sua varinha mágica, ele se agachou diante da vela e ninguém tava botando fé nas habilidades do Mesh. Isso é impossível. E foi que ele colocou a varinha no chão e começou a girar ela rapidamente pra criar uma fricção de calor. Da mesma maneira que era feito no tempo das cavernas. Ele criou uma labareda gigante e conseguiu acender a vela. Mas isso era pra ser impossível. O chão é feito de pedra. E o Mesh simplesmente se levantou e prometeu que vai destruir a percepção errada que esse mundo tem por completo. E agora sim ele provou o verdadeiro valor dele. Enquanto isso, do lado de fora da sala, vários visionários divinos estavam chegando pro interrogatório do Mesh. Eles vieram lidar com um aluno que não tem magia. E agora o Mesh vai ser condenado por votação entre todos os visionários divinos. O Mesh já tava pronto pra se retirar da sala. Mas foi atacado rapidamente por um golpe de areia. Só que esse golpe de areia não surtiu nenhum efeito nele. Ele não tá entendendo nada. Os visionários divinos chegaram pra dar o veredito. Todos eles estão reunidos aqui. Tá todo mundo muito puto. Porque ninguém queria vir pra essa condenação. Porque era bem óbvio. E depois que todos os visionários foram apresentados. A gente percebe que cada visionário tem uma habilidade de um elemento diferente. Sendo fogo, água, raio e por aí vai. Eles estão incomodados porque o Mesh irritou quem tava no topo. E ele escondeu que não usava magia. Ele vai ser punido com a própria vida. Mas o Mesh não tá nem pra nada. E foi que o presidente do conselho começou a ser controlado pelo grupo de criminosos Inocente Zero. Eles querem o Mesh a todo custo. Isso só prova o quanto o Mesh é valioso. O grupo Inocente Zero não vai permitir que os visionários divinos mexam com ele. Eles até infectaram o velho com um parasita mágico. Um parasita que absorve a magia do hospedeiro pra crescer. E quem tentar remover vai ser a próxima vítima. O grupo Inocente Zero declara guerra contra os visionários divinos e o gabinete da magia. Tudo isso por causa do Mesh. Um dos visionários divinos estava prestes a remover o parasita. Mas o parasita é o ponto fraco de quem tem muita mana. E no momento em que eles estavam conversando. O Mesh removeu o parasita com as mãos. Mas o parasita entrou dentro da boca dele. E agora já era pro Mesh. Mas não. O Mesh cuspiu o parasita como se fosse um balão de cachorrinho. Ele usou a própria força da língua pra dar o nono parasita dentro dele. Esse é o poder do cara que não tem magia. E todo mundo ficou apavorado com essa habilidade. Zero achando que ele é de arraça pra cima. Mas ele não para de surpreender. E agora que o Mesh salvou o dia, é bem provável que ele seja perdoado do crime. Mas a verdade é que ele não vai poder ser condenado porque o grupo de criminosos tá atrás dele. Mas leis são leis né. Essa é a regra do mundo em que eles vivem. Mas o Mesh se recusa a ser preso. Se for pra prender ele, vão ter que levar ele à força. Ele não vai de jeito nenhum. Do nada, o visionário divino levantou a varinha. E foi parar atrás do Mesh com a varinha no pescoço dele. E assim que ia começar um combate épico. O visionário divino que tava interessado no Mesh mandou ele parar. Só que uma espada caiu no meio dos dois do nada. E chegou o visionário divino que faltava, o Raine. E também o diretor-chefe da escola, o Alberg. O próprio Dumbledore né. O episódio 2 começa com o Alberg chegando na reunião dos visionários divinos. O Mesh tá sendo julgado e vai ser punido por não saber usar magia. Não precisa de interrogatório porque as leis são absolutas. As leis foram feitas para serem seguidas. Mas o Alberg quer dar um tempo pro Mesh. Porque é a primeira vez que a Inocente Zero envia alguém diretamente pra esse lugar. Isso significa que o Mesh pode ser a chave pra que eles encontrem o grupo criminoso Inocente Zero. Nessa escola, é o diretor que manda na bagaça. Sem contar que ele já foi um visionário divino no passado. Que lutou sozinho contra o Inocente Zero e saiu vivo. Mas a votação dos visionários divinos também tem peso sobre a decisão. E foi aí que eles não concordaram. Leis são leis. E o Mesh tem que ser punido de qualquer maneira. Quem não tem magia nesse mundo tem que ser eliminado. Cadeira elétrica, exatamente. Só que o Alberg se curvou diante dos visionários divinos. Ele entende que o Mesh não pode usar magia. Mas ele sente que o Mesh tem algum tipo de poder estranho. Um poder capaz de tocar o coração das pessoas. E eles acreditam fielmente que o Mesh seja aquele que é capaz de mudar a consciência do mundo. Isso porque quem não usa magia nesse mundo é tratado pior do que um cachorro. E ele quer mudar a visão do mundo em relação a isso. Mudando totalmente a história. E também as leis que foram criadas. Mas ainda assim, os visionários divinos não concordam com essa decisão. Mesmo sendo um pedido do diretor, eles não podem ignorar as regras. Foi aí que o Rainy, visionário divino, se ajoelhou perante aos outros. Ele tá do lado do diretor. E ele concorda com a opinião do diretor. Ele tem vários motivos pra confiar no Mesh. Isso porque o Mesh deu um lencinho de coelho pra ele. Então ele meio que percebeu que o Mesh tinha um bom coração. Só que mesmo depois de todo esse papo. Ninguém quer dar o braço a torcer. Eles vão seguir a lei. E vão exterminar o Mesh de qualquer jeito. E eles não vão priorizar as emoções ao invés da lógica. Quem não usa magia tem que ser eliminado do mundo. Quem não tem magia é um bug do sistema. A magia é algo especial que foi agraciada a todos por Deus. Então pra eles, quem não tem magia é como se fosse abandonado por Deus. Só que mesmo assim, esse garotinho sem magia salvou um dos visionários. O Mesh tá conseguindo mudar a mente e o pensamento de todo mundo. Apesar de não ter magia, ele fez algo tão impressionante que nem quem tem magia consegue fazer. Por isso, todo mundo tá mudando a opinião pouco a pouco. Então beleza, no fim de muita conversa, eles aceitaram. Mas com uma condição. O Mesh vai ser um peão pra encontrar o grupo criminoso inocente zero. Mas antes, o Mesh precisa provar que tem poder o suficiente pra combater o grupo criminoso. E se ele conseguir provar que tem tal poder, ele poderá virar um candidato a visionário divino. Então ele vai receber um período pra ficar tranquilo. E o Mesh tá de acordo. Ele só ergueu a mão pra cima, todo mundo se afastou pela pressão esmagadora. E lhe deu um soco no chão que tremeu todo o castelo. Mas não só isso. O soco que o Mesh deu no chão foi tão potente que estremeceu todo o QG do inocente zero que fica em uma outra dimensão. Esse é o poder do Mesh. Depois disso, o Mesh voltou pro dormitório e contou tudo o que tinha acontecido pros amigos dele. Agora todo mundo sabe que tem um grupo criminoso atrás do Mesh. Mas ele parece que não tá nem aí. Foi aí que todo mundo decidiu dar um rolê do nada. E esse rolê tá sendo um dos rolês mais aleatórios que existe. O Finn tava esperando a galera chegar. E o primeiro a chegar foi o Dot, que tava com armadura. Logo em seguida, o Mesh chegou fazendo exercício com uma rodinha de academia que pesava um milhão de quilos. Se o rolê já tava aleatório, acabou de piorar. Na sequência, chegou o Lance. Ele parecia ser o único normalzão da turma. Mas não. Ele tava com uma camiseta da irmãzinha dele. Hoje todo mundo ficou muito louco nesse rolê. Eles começaram a caminhar pela cidade. E a primeira loja que eles vão passar é uma loja de atirar dardo. Você tem que fazer um coala espirrar. Ele espirra gelo. E é isso aí, tem que acertar o alvo. O Mesh tentou fazer cosquinha no nariz do coala. E quase que o Dot foi de vala. Agora é a vez do Dot. Ele vai mostrar como se faz. E o Mesh quase foi de vala também. Quase que rolou uma briga dos dois. Eles andaram mais um pouco. E decidiram ir em uma loja de varinhas. Todo mundo tá precisando de varinhas novas. E o exame pra ser visionário divino tá chegando. Então é bom dar um upgrade no arsenal. Chegando na loja de varinhas. Eles entraram. E tinha várias varinhas pra todo lado nessa loja. O dono da loja apareceu. E já sabia que eles eram da Universidade Easton. O primeiro a procurar pela varinha foi o Finn. Ele usou a própria magia pra encontrar a varinha ideal. A varinha que se encaixa perfeitamente com o poder mágico adequado pra ele. A varinha é como se fosse parte do corpo do mago. E serve pra canalizar o poder. Logo em seguida o Lance usou a magia dele pra procurar por uma varinha. E acabam encontrando uma varinha lendária. Então chegou a vez do Mesh. Mas ele não tem poder mágico pra encontrar nenhuma varinha adequada pra ele. Assim que ele estendeu a mão. Ele percebeu que tinha uma varinha jogada no chão. Essa varinha já tá nessa loja há milhares de anos. Mas ela é uma varinha tão pesada que ninguém nunca conseguiu tirá-la do chão. Embaixo da varinha tem uma fonte de água élfica. E em mil anos. Nenhum mago por mais confiante ou poderoso que fosse. Nunca conseguiu erguer essa varinha. Então Mesh foi até lá. E simplesmente arrancou a varinha do chão. Ele decidiu que vai ficar com ela. Embaixo da varinha realmente tinha uma fonte élfica. Todo mundo ficou com medo do Mesh. Saindo então da loja. Eles se encontraram com a Lemon e com Tom. E é agora que vai começar o verdadeiro rolê. Eles roletaram pela cidade inteira fazendo altas atrapalhadas. E no fim do dia tava todo mundo muito cansado. E o Mesh achou que o dia foi bem divertido. É a primeira vez que ele sai com os amigos dele. E ele quer sair de novo algum dia. Alguns dias depois. Eles estavam contando as moedas que conseguiram. Pra poder se candidatar a Visionário Divino. Mas antes disso. O Mesh pediu pro Rennie deixar ele pra casa antes. Ele tá com saudade do vô dele né. Ele convidou todo mundo pra ir pra casa dele. E mostrou um dos Visionários Divinos batendo um papo. Ele era totalmente contra a decisão do albergue. Ele não admite que o Mesh tenha saído impune das leis. Enquanto isso tinha um cara comendo na frente dele. E ele foi direto ao ponto. Ele quer que esse cara elimine o Mesh. A ponto dele não conseguir participar da candidatura a Visionário Divino. Esse é o Margaret Macaron. E ele é com certeza um vilãozão cabuloso que vai atrás do Mesh. E foi aí que o Visionário Divino contou que o Mesh venceu o Abel. O líder da casa Leng. Mas o Margaret acha que o Abel é só um peixe pequeno. Só que o Mesh venceu ele sem usar magia. Quando ele escutou isso ele ficou em choque. O Mesh com certeza não é qualquer um. O objetivo dele é eliminar o Mesh da face da terra. Ele até tocou uma musiquinha de Mozart no piano. O Mesh então voltou pra casa pra ver o vô dele depois de tanto tempo. E de alguma forma ele tá vivo. E tá tudo dando certo. Chegou os amigos do Mesh. E o vô dele ficou feliz por saber que o Mesh fez amigos. Ele nunca achou que vira isso na vida dele. O Dott se apresentou como o maior rival do Mesh. E a loirinha já logo chamou ele de sogro. Ela quer um dia se casar com o Mesh. O fim é o mais normal da turma. E o Lance deu uma foto da irmãzinha dele pro velhote. A cabeça dele ele acha que todo mundo ama a irmã dele. Todo mundo começou a correr pela casa. Igual os malucos felizes da vida. E essa turminha realmente é uma turminha do barulho. Enquanto isso. Aqueles criminosos estavam voando em direção a casa do vô do Mesh. E eles estavam indo lá pra exterminar com a raça dele. Graças ao pedido do Visionário Divino. Só que eles começaram a ser atacados por espadas do nada. O Visionário Divino Rain apareceu pra impedir que eles avançassem. Ele vai cuidar desses trombadinhas. E o Mesh ainda não sabe que esses criminosos estão se aproximando. Com isso o episódio acaba. E esse episódio foi um alívio cômico bem legal. E se você curtiu e quer a continuação. Não esquece de deixar um like brabo pra fortalecer. E também não esquece de se inscrever. Fechou? Então é isso meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri